O Bernardo adora os momentos em cima do cavalo. Essa que ele abraça é a Castelhana, que já virou uma amiga. Ele adora, adora os cavalos, adora a equipe. Não é muito difícil olhar e ver ele abraçado, assim, deitado e abraçado no animal. Ele se dá muito bem, ele adora os terapeutas também. Agora, quando a gente estava vindo, eu vi ele fazendo carinho na terapeuta. Um jeito de demonstrar o sentimento que ele tem por eles. É muito importante isso. Todas as segundas e sábados, o B, que está no espectro autista, vem neste instituto na zona sul de Porto Alegre. O nome já diz tudo, cavalo amigo. Por aqui é realizada a prática de ecoterapia, uma forma leve de atender crianças com necessidades especiais ao ar livre. Para os praticantes, a atividade com os cavalos traz uma série de benefícios intelectuais e motores. A gente consegue trabalhar o movimento do cavalo, fazer trocas de postura com o cavalo, parado em movimento, são diferentes modalidades. A criança precisa de muita autonomia para conseguir chegar nesse nível. Então, além da socialização, a gente trabalha a autonomia também com a criança. E todas as etapas da ecoterapia são importantes para o Bernardo. Desde o momento em que ele chega, sobe no cavalo, faz todo o passeio, até o momento em que ele desce. Tudo ajuda no desenvolvimento. Nós já vimos atitudes, ações dele que ele não tinha antes. Logo no início, nas primeiras sessões, ele já conseguia subir no rack, ficar de pezinho, sabe? Foi muito visível, ficou muito claro. A hora de se despedir é difícil, mas o Bernardo entende que a castelhana precisa trabalhar com outras crianças. Quem vai agora é o João, bem faceiro. O que o pequeno mais gosta é alimentar os animais. E isso fez com que ele mudasse também a própria alimentação. Uma coisa que nós sempre estimulamos para dar para ele, que fruta ele não comia. Então, a maçã e a cenoura foram duas coisas que ele começou a aceitar através da ecoterapia que nós trazíamos. Ele dava para o cavalo e ele começou a comer. Hoje, ele ama cenoura e ele come cenoura só crua, que nem um cavalo.